Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Do Vukimau, do Vukimau, do Vukimau A partir de agora, sequência, pau no Piricanibal, ga, 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 piricanibal Fica de quatro no quadradinho, vai cair de perna aberta Vai cair de perna aberta, vai cair de perna aberta Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vuc Mau Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vuc Mau Do Vuc Mau, do Vuc Mau A partir de agora, sequência, pau no Piricanibal, ga 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 piricanibal 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 Fica de quatro do quadradinho, vai cair de perna aberta Vai cair de perna aberta, vai cair de perna aberta Fica de quatro do quadradinho, fica de quatro do quadradinho Fica de quatro do quadradinho, fica de quatro do quadradinho Canibal Despeita esse nome, faz favor É o Matheusinho Detona DJ Patrick R Ae, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein